Oi gente, beleza? Professor Povas aqui de novo na área, hoje com a reação, com o react, referente à prática quântica do dia 27 do mês, na perspectiva do doutor Masaharu Taniguchi, considerando a obra de sua autoria, é a Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Vamos ver o que o doutor Taniguchi está sugerindo para a gente neste dia abençoado. Vamos lá. Então aqui o primeiro slide, a gente começa com o título do vídeo, né? Prática quântica para o dia 27 do mês. Lembrando que esse conteúdo original, né? A gente desenvolveu no ano de 2016, no início da ABSL, tá? Então o subtítulo aqui é Palavras para Autopurificação. O que é isso? Nós nos conectarmos com o nosso Criador, aos pouquinhos, de uma maneira cada vez mais sutil, tá? Vamos entender isso. Neste momento entro no invisível mundo da existência verdadeira de natureza espiritual. Estamos falando aqui de desdobramento espiritual, coisa que se aprofundou um pouco. Estou agora em contato com aquele que é a fonte de tudo. Ou seja, como sou energia e espírito, existe a possibilidade de nós acessarmos planos superiores. Expulso agora da minha mente tudo o que é visível aos olhos físicos. Ou seja, todas as limitações de tempo, espaço, neste momento eu não dou bola para isso. Estou em retiro no âmago de meu ser. Sinto-me envolto por Deus, que é vida, amor e paz. Geralmente nós fazemos esse processo em estado meditativo, tá gente? E isso é bem interessante. Vivo-a, respiro-a e existo dentro de Deus. Respiro-a, o espírito de Deus e bebo da água da vida. Ou seja, estou em essência, tá? Em todo o meu ser flui o amor puro e sagrado, que elimina todos os pensamentos impuros e egoísticos. Todas as fraquezas, males, todos os tipos de mesquinhez, todos os pecados. Ou seja, sou imagem verdadeira, semelhante, filho de Deus perfeito. Esse amor sagrado libertou meu corpo e minha mente de todos os atos e pensamentos pecaminosos. Portanto, dentro de mim existe apenas a força de Deus, tá? A água da vida de Deus preenche o meu ser. Estou repleto da vida de Deus e do amor de Deus. A paz de Deus me envolve. Ou seja, estou puro, estou desdobrado. Medo, inquietação e os demais pensamentos e sentimentos que não são de Deus, se afastaram da minha mente. Ou seja, não estou na matéria, estou vivenciando uma situação diferenciada. Estou preenchido do amor de Deus. Ele está junto de mim. Muito obrigado. Ou seja, é o estado da arte, né? Para um ser encarnado que vive uma experiência extra-corpórea. E é isso, gente. Tá bom? Interessante essa sutra em 30 capítulos para o dia de hoje, né? E agradecemos ao doutor Taniguti por nos proporcionar esse pensamento. Aqui está a referência, né? A gente sugere que as pessoas repitam o acesso a esse tipo de conteúdo para que percebam que nesse mundo fenomênico existem limitações. Já no mundo espiritual, não. Ana Cecília, Júlio César, Cheira, Aparecida, eram os mantenedores da época da ABSL. Obrigado a eles que ajudaram a gente a iniciar o projeto do ABSL. E estamos juntos. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês que nos acompanham e Deus abençoe. Tá legal? Um abraço, viu, pessoal? Professor Povos, por cá. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.